Oi gente, quem fala é a Bia Gamer, e boa gente, no vídeo eu tô aqui no Murder, junto com meu irmão Oi gente, tudo bem? E hoje nós iremos completar totalmente o evento de Natal Isso mesmo, vocês viram o nosso vídeo de antes, né Bia Grama? Ó, veio o mapa, olha, no outro vídeo nós tentamos vir esse mapa e não veio de jeito nenhum, né? Sim, é verdade Mas, sabe? Enfim, ó, quem não assistiu nosso outro vídeo, né, de Murder, que a gente gravou, a gente liberou os primeiros prêmios, né Bia Grama? Oi Então O que? O que foi, louca? Foi ele aqui, ó, mas eu não comprei a faca, e eu não vou conseguir estrear Que susto, menina, eu tô falando um negócio aqui mó sério Sim, é porque ela me fala, não tire nenhum Não vai tirar não, tia Mas é que, sério, eu tô chateada agora Agora você não vai conseguir estrear, né, mas tudo bem, já você consegue Irmã, não me mata Enfim, no outro vídeo, a única coisa que faltou foi a última faca, né Bia Grama? Sim, que é essa aqui, ó De 70 mil croquinhas Tá, pera, eu tô com medo de você matar, não Não vou não, amiga, eu vou ir catando croquinha enquanto isso É, cadê? Prêmios Token? Só faltou ela Essa última, eu não vou clicar porque eu não sei, né E hoje a gente vai comprar Se a Bia Grama tivesse comprado antes, ela conseguiria estrear agora Eu não imaginei que eu seria a Murder Mas eu acredito que você vai ser Murder ainda E se você não for, eu vou ser e eu estreia a minha Por isso que eu sinto a impressão Que eu já vi esse mapa Sim, eu sei, tá o mapa do Halloween Esse mapa, ele lembra um pouquinho aquele do... É, eu sei mesmo, do Halloween Sim, mas é ele Não, não é ele totalmente, né, mudou as coisas Sim, mudou umas coisas Mas eu sinto que eu já joguei ele, assim, de Natal, sei lá Não, o único mapa que veio... É, tá louca O único mapa de Natal que veio foi aquele outro Ou eu posso ter visto algum vídeo É, eu acho que você foi doido Eu acho que é mais provável isso Eu não tô achando ninguém Ó, tem uma menina ali fora aqui, ó Cadê você? Calma, eu tô matando Aqui, ó Vem o C aqui, ó Pra trás Pra trás Vorte Irmã, não me mata Você matou a menina aqui Você quer ser minha amiga? Vem, aqui, vem Cadê? Aqui onde? Ela tava aqui, ó Não sei se ela ainda tá Aqui Eu acabei de sair daqui Ela tava aqui, ó Irmã, sai da minha frente Cadê ela? Ela tava bem aqui Eu tô com vontade de clicar, mas eu não vou clicar Não vai me matar Gente, ela tá Você só best freed Cadê todo mundo? Uai, gente, eu não tô entendendo Aqui, eu já vi Eu vou subir pra cima Ah Eu acho que eu não vou subir pra baixo, né? Será que só tem eu? Não sei, irmã Eu já peguei tudo Minhas moedas Pode me matar Daí eu vejo Isso falta Tá bom, irmã Tô aqui fora Tá, irmã Tô indo, irmã Aqui, ó Chegando perto do corpo que você matou Tá, irmã Pera Ela não vai me achar As telas, né? Venha 50 segundos Vem, minha grama Vai, vai, vai Paca, paca Vamos Ah, ganhei É, só falta Tá, agora nós já vai direto Paiassa Quando se tiver essa tela nós já vai direto comprar É verdade, minha grama Senão vai dar ruim Paca em pé Aqui no cantinho Vamos lá Eita, bugou tudo aqui É, não tava querendo clicar Vamos lá Ó, a telinha ali Você matou Eu nem vi, eu já fechei na hora O que esse boneco fala mesmo? Cadê o boneco? Perdi o boneco Vai ler aí pra nós? Oh, ei Confira esse machado legal Que eu estava apenas andando por aí E eu, alguém O deixou cair no chão Tá, né? O português é meio coisado Mas é mesmo De graça Caiu no chão Engraçado que pra ele foi de graça Mas pra mim eu tenho que pagar Vou comprar Pode ser uma palhaçada De qualquer forma Eu realmente não braços e tudo Gente, alguém se dá português por favor Talvez você queira Eu quero Ok, você pode ter Comprei Comprei 70 mil fichas Eu peguei no rádio Quando tiver um rádio Ah não, não Você vai ter que gastar mais Ah não, verdade Eu não tinha visto Vou aceitar Conseguir a minha faca Não, eu quero esse rádio E agora? Eu quero esse rádio Vou tentar conseguir 5 mil É 5 mil? Sim, 5 mil só E será que depois que foi? Nada, eu tô ouvindo aqui pra falar E será que depois que você consegue o rádio e vem outra coisa? Não sei Olha, ano passado Não Que? Ano retrasado 2019 Eu consegui esse rádio aqui que tá nas minhas costas E o vermelho Cadê? Esse vermelho aqui E agora? Desse ano No caso do ano passado Tô entendendo Eu quero esse Ih, judiação Eu sou murder Eu sou xerife Só que eu não estreiei minha faca Eu continuei com a outra Porque eu não tinha coisa Eu comprei rápido Eu nem esperei se eu terminar de ler Eu percebi Eu sou xerife, tá? Eu percebi Viagrama Ai, que tristeza Ano, você foi murder e você é xerife Agora você é murder e eu sou xerife Me mata Eu queria usar minha faca Mas não tá Onde você tá? Eu tô aqui, ó Cadê você? Eu tô aqui na garagem Fica parada Meu Deus Eu sou uma pessoa com blusa de via gamer Cuidado, tem muita gente ali Vai ser difícil É, eu tô vendo isso também Eu vou atirar em alguém rápido Eu tô vendo isso também, vai Foi Aí, foi Perfeito Paiaca Tô comemorando que me matou, né? Olha, combinou com a minha blusa Nossa, combinou mesmo Viagrama, ficou bonito Que da hora Gente, começou a quinta Vamos lá E eu sou inocente Eu também Acho que a gente não vai ser no murder mais não É, eu também tô achando, viu, Viagrama Ai, meu Deus Que tristeza Vai ser Olha o tamanho da faca do seu lado Ô, Vi, acho que deu a louquinha O que você acha da gente comprar mais 5 mil proquinho E comprar o rádio Eu topo Bora Bora, partiu No caso, você já tava comprando a coisa Sim, eu já tava comprando aqui, ó Comprou a dona doida Cadê? Onde que é mesmo? Eu morri Quem amou? Achei tem que Quem era? Nem reparei Gente, calma Eu vou conseguir nessa partida Vai, compre, Viagrama Ó, 3 mil Não sei se eu quero Você tem rádio, né, liberada? Eu liberei, eu liberei Ó, o último Vai Ai, não quer sim É 5 mil, né? Sim Tá, vou comprar Foi Tá, libera Vou liberar Cadê? Será que vem outra coisa depois disso? Não sei Eu completei o evento todo E o que que tá escrito? Você Tá, no começo Tá, você tem o resto Tá em inglês Mas tá praticamente dizendo que eu completei aqui, ó Completei Aê, Viagrama Agora sim Agora sim Gente, calma, deixa eu equipar Completamos tudo Ah, não vi Não dá nem tempo O que que tá Parabéns, Viagrama Não, mas agora a gente sabe que a gente completou tudo e não deixou nenhum de lado Vou liberar o meu também Liberei Ah, que lindo Que lindo, Viagrama Olha só, Carol Combinou muito comigo a faca e o rádio Calma, calma Eu vou pôr o meu rádio Respira Gente, que lindo Só que o rádio não vai combinar muito comigo Mas tudo bem Vai combinar comigo Olha eu Olha eu Juliana Ele combinou mais ainda com a faca Será que não tem uma arma dessa? Acho que não Eu não vi arma dessa aqui também, não Irmão, olha como Deixa eu olhar A caixa de Natal não tem nada Eu acho que não tem nada, não Será que eu tenho alguma que combine? Não, eu acho que não Eu também não tenho Eu não tenho Nossa, Marder Só faltou uma arma pra combinar tudo aqui, gente Ai, eu tenho uma azul Combina? Vê aí Combina Ai, a minha não combina Olha Combina, não combina? Cadê o C? Aqui Combina, Viagrama Olha, é que o cabo da faca é o mesmo do da arma É mesmo? Sim, então combina Ai, não é desse ano não? Acho que é Pera, deixa eu ter certeza Vi, eu acho que nós liberamos aqui Eu acho que é esse ano sim Ali, ó O 19 Vai lá no Volta lá no Christmas Ah, aqui a gente libera Ah, então coloca Nós é lerda, hein? Nós é lerda, hein? Nós é lerda não Por causa que eu Fiquei brava no meio do inventário Mas nós não lembramos que tinha vindo dali, né, Viagrama? Eu nem vi o que eu peguei dali Eu só saí recatando Eu também, amiga Eu também Agora sim Agora estamos combinando Epa, Viagrama Gente, começou aqui Então vamos lá E eu sou murder Só assim pra ela me contar que ela é murder, né? Só assim, né, Viagrama? Você é o quê? Eu nem percebi o que eu sou Irmã Não era coisa que o teu Você falou que você era murder Eu nem... Deixa eu ver se eu sou xerife Eu sou xerife Sai ali dentro, sai Sai, sai, vai, vai Ai Tô de cara na parede Que da hora Até meu efeito combina com a faca Você não me mata Sim, eu não vou matar Só não aparece na minha frente Só não aparece na minha frente Tá bom Eu tive ali na frente Eu quase fui pra cima Vai pra lá Que eu quero pegar a faca Bia, Bia Olha, olha O quê? Não faça em mim Por favor Não, mas olha Tá bonita, amiga Não, linda Eu achei chique essa faca Eu também achei Entendente Eu já quero estrear a minha também Bia, me mata Pelo amor de Deus Vixe, essa aí Matei Acabei de matar Uai Se eu pedi dar uma ordem Sim, eu parei ainda na frente Da raca-faca Tá, cadê o resto? Esse povo é meio doidinho Sim Meio doidinho, gente Calma, cadê? Deixa eu ver Se eu encontrar mais alguém aqui também Eu te falo Tá, eu tenho mania De ficar jogando a faca Mas eu tô com medo de jogar E você aparecer na minha frente Eu tô dentro do cinema aqui, ó Ah tá, você tá embaixo Então tá Tô, tô Porque vai que eu tá Que não sei Vai que acerta a pessoa Você não tá contando Tanto de pessoas que você matou Pra levar pra contar Às vezes você já matou tudo Só tem eu E eu não quero fazer x1 Ou não Você terminar de matar E você pode me matar Porque eu sou ruim Tá Achei mais uma aqui em cima Olha a arma Cadê o C? Ah, não tô mais nada Tá, tá lá em cima É que você é meia lesada Vai que você atira em um Não, não vou Não vou Eu tô no último andar Tô pegando o floquinho Tá, depois você vem aqui embaixo Eu tô com a arma na mão Não assusta Não sei ver qual eu tô pegando o floquinho Mas eu tô pegando É bonita a arma também Ah, pra tentar Conseguiu os negócios lá, né Do presente, né Sim Mas é só com chave Não, não, né Não Ó, a pessoa que eu atrai Da planta Se eu não me engano Deixa eu ver São Cadê? Mil floquinhos Você consegue um presente E com 100 presentes Você consegue a arma Só que eu não vou ter muita arma Mas não é isso O que então? É o outro negócio De abrir as caixas Que caixa? Pra vim as facas Ah, é 800 Mas não tem arma bonita Nem faca Mas o nosso é diferente Ah, amiga Aquele lá já é do Papai Noel Quando eu penso que tá acabando Brota mais 50 pessoas Que doida, gente Mas aquele do Papai Noel Eu não sei mais se eu quero, não Que é o que junta lá as facas, sabe? Ah, eu nem vou tentar Eu nem comecei ele Sei lá Você aqui passou aí embaixo? Sim, tô aqui embaixo Esperando que você vê minha arma Deixa eu ver Olha minha arma Olha Acho que só tem eu Pra me matar Pode não? Espera, olha as duas Tô aí, Ana, amiga Que da hora Vai Boa Obrigada, irmã Vai ver a sua arma Não tá flutuando aqui Quem? Sua arma não tá aqui flutuando Não mesmo Uai Oxi Entendi nada Gente, começou a quinta Vamos lá E aí, irmã? Não, eu não sou Bia assassininha, não Ah, eu tô no tubo, amiga Tô desistindo já De testar a minha Minha faca, né? Você tá falando sério? A minha arma eu testei Sim, eu desisti já Eu já olhei a sua Eu vi que é bonita Eu sei que também Não vai me dar sorte Não vai mudar nada É, realmente Mas eu quero ir no tubo Bia Grama Eu acabei de ir Eu ficava A menina tá entrando Juntos comigo aqui Eu queria ir sozinha Mas não tá dando Ah, amiga Aí não tem o que fazer Tira a menina dali Eu tô tentando Eu tô tentando fazer Entrar mais gente Ali junto com ela Você não é murder, não? Você não é murder, não? Ah, acabou Ah, que tristeza Ah, vou até fechar Ela no tubo Pra comemorar Hashtag chateada Via grama Bom, gente Comenta aí nos comentários Se vocês conseguiram Completar o evento Isso mesmo Ou se vocês já estão perto De conseguir finalizar Isso mesmo É muito fácil Tem que jogar Que nem todo E o Safa Tá se jogando Aqui com a gente Isso mesmo Um super beijo Então, gente Esse é o vídeo Se vocês tenham gostado Se vocês gostarão Dê seu like Corte Na social Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau